A Karina ajuda uma amiga protetora de animais e chegou no horário para trazer a gatinha Yasmin para castrar. Foi feito o agendamento online para trazer a gatinha. Mas nem todo mundo é organizado assim. Dos agendamentos feitos pela internet todo mês para a castração de gatos no Centro de Controle de Zoonoses em Campo Grande, pelo menos 20% não comparecem. E para recompor essas vagas dos faltantes, a partir da próxima segunda-feira o CCZ passa a oferecer 5 vagas presenciais para a castração de gatos. Quem estiver interessado precisa ficar atento às regras. Precisa trazer o seu animalzinho às 9 da manhã para guardar a vaga. Esse animalzinho precisa ter pelo menos 6 meses e pesar pelo menos 2 quilos. As vagas serão preenchidas por ordem de chegada e cada pessoa terá direito a uma senha. Se ela tiver mais de um, ela pode vir outro dia tentar. Se ela tentou pelo agendamento online, ela já tem a vaga online, ela não pode trazer o animalzinho presencial. Então ela precisa aguardar o dia que ela agendou chegar para ela trazer o animalzinho. Durante o procedimento, também será instalado no animal um microchip. Custa 15 reais. Já para pessoas cadastradas em programas sociais do governo federal, é de graça. Atualmente, o CCZ disponibiliza mais de 350 vagas por mês para a castração, sendo 30% destinadas a ONGs e protetores independentes. Já o restante vai para a população em geral. No dia do agendamento online é passada a data, se tiver tudo certo ele já fica. E no presencial ele já vai ficar também, a partir do dia 2, um animalzinho cheio. A pessoa veio, já traz um animalzinho que ele já vai ficar para castrar. E pega no outro dia. Isso, e a alta é do outro dia. E pega no outro dia.